Oi, minha linda! Oi! Maravilhosa! Eu já tô chorada aqui, você tá chorando, chorando, Jesus! Ai, que linda! Obrigada, obrigada por você aceitar o meu convite de novo! Ah, obrigada por me convidar de novo, né? Por mais uma vez fazer parte de um momento tão importante da sua vida. Eu confesso que essas gotas, eu vou diluir essas gotas, como eu disse no culto de consagração, elas não vão ser pra 30 dias pra mim, elas vão ser pra 365 dias, porque a gente precisa ser gotas todo dia, todo dia rever, revisitar uma palavra como essa, não é só pra 30 dias, não. E eu tava te vendo falar agora sobre a pior dor de uma pessoa, e eu tava num podcast agora esses dias, no Inteligência Limitada, que ainda vai ao ar, e aí o apresentador me perguntou qual foi o pior momento do meu ministério. E eu falei pra ele, apesar de eu não ter direito de dizer isso, mas foi a perda do meu sobrinho, foi o pior momento do meu ministério. Eu acredito que só a mãe dele tem esse direito de dizer isso. Não, claro que você tem. Como eu estive com você desde sempre, e nossas vidas se entrelaçam de maneira tão intensa que os seus sentimentos se tornam confundidos com os meus também, se misturam. A sua dor também é a minha dor. A sua vitória também é a minha vitória. Então ver esse livro nascer pra mim é uma vitória imensa, porque eu tô te vendo reluzir. Você tá sendo uma mulher plena dentro da dor, porque a plenitude, que aliás é o que eu tô escrevendo agora, né, sobre plenitude, o próximo livro, a plenitude, costurando o coração. A plenitude, ela começa quando você decide se levantar, quando a noite acaba. E meia-noite e um, começa um novo dia. E aí o sol começa a nascer novamente. A gente pensa que nunca mais o sol vai nascer pra gente. A gente pensa que nunca mais a gente vai acordar um dia sorrindo. Que nunca mais vai rir novamente. Mas a plenitude de Deus, ela é essa. É de glória em glória, até ser dia perfeito. E aí vem o ápice do sol e tem que anoitecer novamente. Quando começa a anoitecer de novo, pode ser que a gente chore de novo. Pode ser que a gente tenha mais um dia que necessite de consolo. E nós vamos ter esse consolo da parte do Espírito Santo. E eu tava falando contigo esses dias que a mãe, ela recebe uma unção específica de consolo. A mãe, o pai, eu sei que não é fácil pra ninguém, mas a mãe e o pai, eles têm uma porção de consolo do Espírito Santo que é sobrenatural. Que eu pude conviver com você e com o Adilon e perceber a garra, a força que você me deu. Que você me ligou e disse, eu te ordeno a ir pregar. Você lembra disso? Eu falei, depois que você entrou na minha casa... Depois que você entrou na minha casa com uma mala de roupa, pé. Porque eu tava magrinha dessa penura. E você, grande, né? Alta, com os baços grandes. Bom, o Matheus falava... Matheus falava os baços da titia. Aí você chegou com essa mala, que eu lembro que foi muito profética. E você me deu várias roupas, vários vestidos. Engraçado como Deus usou pessoas pra fazerem isso. Pra me encherem de roupa, dizendo, você vai... Eu falo que dar roupa é uma coisa muito especial pra mim. É verdade. Eu transpiro. Eu transpiro a roupa. Porque são roupas que a gente usa pra cantar, pra ministrar. E você ganhou aquelas roupas pra cantar, pra pregar, pra ir pra igreja. Porque a nossa vida é essa, né? Eram vestidos de pastora, vestidos de pregadora. E você falou pra mim, toma aqui esses vestidos, porque você vai voltar a pregar. E naquele momento, eu... No meu coração, eu falei, não me vejo dessa forma. Não consigo me enxergar mais num púlpito pregando sobre algo que eu não tenha vivido. E eu acho isso natural, né? Mesmo a gente sendo crente, mesmo a gente sendo servo de Deus, tem hora que a gente pensa assim. Nunca mais vou poder falar com autoridade sobre esse assunto. Porque é algo muito doloroso. E algo que eu não vivi. Você não se compreia mais. De certa forma, vem aquela sensação de... O que eu fiz? Eu falhei? Deus não me ouviu? Deus não me atendeu? Até o teu entendimento de que o milagre era eu, de fato, Foi algo que foi construído. A canção nasceu, mas eu precisei aceitar essa verdade no meu coração também. Eu também. Você me fazia cantar essa canção sem parar. Eu me lembro de você ser me consolando. A primeira coisa que você falou pra mim foi, eu não posso te consolar. E aí eu vi que a gente, naquele momento, não tinha o que fazer uma pela outra. A não ser orar e chorar junto. Verdade. Mas depois você veio com o milagre sou eu. E eu ficava muda. E eu falei, é, você se vira, produz. Eu não cantava o milagre sou eu. Eu ficava emburrada. E Laura tá aqui do lado me olhando falar e testemunhar. Vem cá, dá um oi pra gente. Beijo. Dá um beijo aqui na tia. Maravilhosa. Saudade de você, tia Esla. Também, meu amor. Tem que ir, dá um oi. Vem me ver. Ela vai, ela vai sim. Tô te esperando, tá, Laura? Eu vou. Me leva, hein? Te leva, pode deixar. Então, foi algo tão tremendo porque você me trouxe cura através da cura que te era reservada. Aquilo que você passou e que você recebeu, você dividiu. E você tá fazendo isso mais uma vez. Essa é generosidade, Esla. Porque é como se você estivesse dizendo pras pessoas, olha, doeu, sangrou. Eu, às vezes ainda sangra. Mas eu sou uma mulher plena. Também. Tudo bem sentir dor e ser feliz. Porque também tem a culpa de ser feliz no momento que você dá uma gargalhada e lembra que você tem uma dor dessas. No momento que você tá vivendo uma alegria, um prêmio, galgando alguma vitória e você se recorda da dor. Também você tem que vencer isso. Vencer a culpa de estar superando as gotas. É uma batalha constante, né? Na nossa vida. Mas é tão interessante você falar de plenitude agora porque é um assunto muito sério pra mim. Eu costumo dizer que se a gente espera ser pleno no outro, a gente vai ficar muito frustrado. É verdade. Porque ninguém consegue nos completar, somente Deus. E eu sempre disse isso, que os lugares vazios da minha vida, da minha casa, o lugar que o Matheus deixou na minha vida, que é um lugar insubstituível, ele jamais poderia ser substituído por outro filho, por um filho adotivo. Teve gente que veio me perguntar por que eu me engravidava de novo. Por que você não tem outro filho? Não tem como. Um filho não substitui o outro. Cada pessoa é uma pessoa. O que você... Claro que você pode buscar viver novas experiências, você pode buscar novas memórias, você pode projetar sonhos pro futuro e deve, isso é saudável. Mas substituir alguém que se foi, não tem como. Não tem como. Por isso que nós temos que ser plenas em Deus. Exatamente. Nele habita a plenitude de tudo aquilo que nós... A plenitude dos tempos. Isso. A vida em Jesus Cristo, ele é completo, ele nos completa. Às vezes nós não temos as respostas. Mas nós temos... Não. A presença. A presença. Quando eu falo de plenitude, eu falo de buscar o futuro pro presente. Porque no futuro, nós seremos plenos em Cristo, no reinado dele na terra. E ele já está lá, né? Quando ele vier. E ele já está pleno diante do Pai, ressuscitado em carne, glorificado. E ele visita a gente com consolo e a plenitude dele vem nos visitar e nós podemos ter aquele vislumbre, como o apóstolo Paulo fala, como por um espelho. Nós podemos ver a plenitude de Deus e como nós seremos plenos com a vinda dele, né? Quando não haverá mais maldição, não haverá mais choro, não haverá mais dor. A morte vai ser amarrada pra sempre, sabe? O lago de fogo, o enxofre, o inferno vai ser jogado lá dentro. E tudo que há de mal também. Nós seremos eternos com Cristo Jesus. Então, a alegria da salvação e a expectativa da plenitude da volta de Jesus e do reinado de Cristo é o que nos consola. Porque nós nos veremos de novo. Agora, Fernanda, é interessante você estar falando aí de eternidade, de futuro, né? Da gente saber tudo isso. Isso é muito bom. Glória a Deus que nós somos crentes em Cristo Jesus e sabemos disso. Mas, assim que aconteceu essa situação comigo, eu recebi um vídeo de um pastor lá de Dallas. Tem um trio, um grupo, que é bem antigo e são maravilhosos. Eu gosto muito de ouvir, que é o Phillips, Craig & Dean. São três... É um grupo vocal, uma banda com três homens. Eles já estão, assim, coroões, mais de 60 anos. Mas o timbre deles é maravilhoso, o vocal é lindo. E eu amo ouvir. As canções deles sempre me encorajaram muito. E aí, o Dean, ele mandou um vídeo pra mim por uma amiga nossa em comum que morava lá em Dallas. Minha e sua. A sua Samanta. E ela... É... Sabrina ou Samanta é o nome dela? Sabrina. Sabrina. Perdão. A Sabrina. E a Sabrina mandou esse vídeo. Falou... Estela, eu queria que você assistisse esse vídeo que o Dean mandou. E ele mandou em inglês, falando, ele não fala português. E ele dizia assim... Estela, você que é salva, você que é crente, sabe que você vai ver o seu filho um dia. Você sabe que você vai encontrar com ele na eternidade. Isso, de certa forma, é algo que te consola. Ok, glória a Deus, porque nós temos o privilégio de saber, de ter essa certeza, essa convicção de que um dia nós vamos estar no céu. É o nosso destino. Mas isso não diminui a nossa dor de agora, de hoje. Que bom que ele conhece. A dor... Todo dia que você acorda... E as pessoas que estão me ouvindo agora, tem gente que está até com raiva do que a gente está falando. Porque eu sei que a pessoa está sentindo. Então a pessoa fica assim... Meu Deus, por que ela fica falando essas coisas maravilhosas como se isso fosse uma coisa normal? E eu enterrei meu filho ontem. Ou enterrei o filho hoje. Ou alguém da minha família. Isso não traz consolo. Isso não ameniza a minha dor. E é verdade. E é verdade. É verdade. Porque quando a gente está vivendo isso, quando a gente está no meio desse huracão, a dor é tanta que, sinceramente, a gente até entende um pouco as pessoas que vão atrás de métodos de ocultismo para falar com quem morreu. Não que eu... De tanta dor, eu perdi o burro. De tanta dor. Eu tive até empatia por essas pessoas. Embora eu nunca tenha acreditado e saiba que isso é abominável a Deus. Sim. Porque Deus é o único, é o centro da nossa vida. Ele é o único que deve ser adorado. Deus abomina práticas como essa. Nós cremos dessa forma, respeitando quem pensa diferente. Sim. Mas na hora, a dor era tanta que eu tive uma certa empatia. E eu falei, agora eu entendo uma pessoa que sai da sua casa. Por que uma pessoa faz isso? E faz isso. E aí o Dino falou assim pra mim. Ei, Shula, faz o seguinte. Deus está mandando eu dizer pra você. Ao invés de você acordar perguntando, por que, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Pergunta pra Deus assim. Deus está te mandando. Todos os dias acordar e dizer assim. Senhor, o que é que eu faço entre hoje e a eternidade? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Senhor, o que é que tem pra hoje? E sabe, Fernanda, eu obedeci. Eu segurei essa palavra. E eu acordei todos os dias perguntando, Deus, o que é que eu faço hoje? Entre hoje e a eternidade. Quando eu vou estar contigo. Porque o mais importante do que encontrar o Mateus é encontrar Jesus. E o Senhor começou a me dar coisas. Tarefas. Então, um dia eu acordei e escrevi uma música. Milagre sou eu. No outro dia eu acordei e eu tive que ir pro estúdio gravar a música. Seu estúdio. Outro dia, outro dia que eu vou falar, não consecutivamente, mas passou um tempo, eu escrevi um livro por outra editora. Daqui a pouco eu já tava gravando um álbum. Fazendo uma live. Todo dia eu perguntava pra Deus o que fazer. E quando a gente pergunta pra Deus o que fazer, Ele nos dá o que fazer. E aquilo foi me dando muita força, sabe, amiga? Foi me dando muita graça. Então, fica aqui uma história. Uma história não quer dizer que é um método, que todo mundo vai seguir esse método e vai vencer dessa forma. Mas é a minha história. Sim. É a minha história. E talvez tenha alguém aqui, ouvindo a gente, que precisa construir uma história que vá além do luto. E eu queria te perguntar, Fernanda. Você já sofreu uma perda significativa na sua vida? Que fez com que você dissesse assim, dessa vez eu não vou dar conta. Dessa vez Deus foi louco demais comigo. Fala pra mim da sua experiência de perda. Eu tive duas perdas muito importantes, né? A da minha avó, quando a minha avó partiu pro Senhor, que a gente acha que as pessoas são eternas. E claro que ela já estava velhinha, mas pra mim não. Pra mim ela era a única mãe que eu conhecia. Era minha mãe na fé. Eu tenho minha mãe biológica, minha mãe do meu coração, que me gerou, me deu a luz. Eu sou grata a vida toda por ela ter sido quem ela tem sido pra mim. Como a gente tem se encontrado na vida hoje. Mas era a mãe que me aconchegava. Era a mãe que me aconselhava. Era o meu estilo. Era a pessoa que eu seguia pra poder obedecer a Deus. Ela me ensinava como obedecer a Deus. E quando eu perdi a minha mãe, minha avó, né? Que era como minha mãe. Eu fui, eu lembro que eu estava indo pros Estados Unidos nesse dia. Eu enterrei ela num dia. No dia seguinte, eu estava indo pra uma turnê. Meu Deus. E eu falei, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Eu não pude chorar a minha avó. Eu tenho que sair pra pregar. No dia seguinte, sabe? A gente nunca pôde parar pra chorar os lutos em cima da cama ou debaixo da cama. Compre uma cama boxe. Nunca terás que entrar embaixo dela, né? Eu levei quatro anos pra chorar a morte da minha avó. Quatro anos pra ter aquele choro interrompido, sabe? Como se eu tivesse respirado assim, pra dentro e nunca tivesse chorado mesmo com lágrimas gordas no rosto. E porque tinha que fortalecer todo mundo, seu pai e as pessoas ao redor. Eu tinha que administrar o meu pai, a minha mãe e minha madrasta. Para as pessoas. Eu acho que parou aqui. Voltamos? Voltamos. Fala. Voltamos. Eu tive que passar o velório inteiro administrando as pessoas pra elas não brigarem. Então, o meu pai tava muito cedo ainda, né? O divórcio dos meus pais. O meu pai não falava com a minha mãe. Minha mãe não falava com a minha madrasta. E tava todo mundo no mesmo velório. E o que importava era eu que era menina que tava ali recém-casada. Ninguém me amparou. Eu que amparava as pessoas. É um momento muito difícil quando você não tem quem te ampare. Você tem que amparar todo mundo e ainda ser a pessoa que tá sofrendo a dor, né? Da perda. Foi uma situação muito difícil perder a minha avó. E toda vez que eu tô muito frágil, que eu tô passando por uma situação muito difícil, eu pergunto pra Deus quem vai me consolar como a minha avó me consolava. Eu não tô falando do Espírito Santo. Tô falando de uma pessoa. Pessoa de carne e osso. Porque o Espírito Santo, ele é consolador o tempo inteiro. Mas me faz falta uma pessoa como ela era pra mim. Uma pessoa que tinha resposta pra tudo. Uma pessoa que tinha... Pra fé. Profeta, como me colocar no colo. Então, acho que foi uma perda muito grande. A minha avó. E uma perda muito grande pra mim foi o Matheus, de fato. Foi um momento, assim, ímpar na minha vida. E nós vivemos isso juntas. Nós temos memórias desses dias que só nós temos. Nós que podemos dizer. A Lislane. Pessoas que ficaram ali. Pessoas que viram de mais perto que nós sofremos e que você sofreu. Eu acho que essa dor foi grande pra mim porque era a tua dor e a minha dor. Era a minha dor regular de tia e era a minha dor de amiga, querendo tirar de você a sua dor sem ter como segurar em mim. Então, eu não tinha como segurar os meus cacos e os seus. Então, a onipotência cai. Por isso que eu acredito que muitos casais se separam no momento de luto porque um culpa o outro. Ou um não consegue segurar o outro. E olhar pro outro e lembrar de quem foi. Então, eu li, não sei se esses dados são atuais, que 75% dos casais que pedem seus filhos se divorciam. É muito triste. Eu, quando aconteceu conosco, eu e o Odilon, nós ficamos mais unidos. Porque eu descobri que eu ia precisar mais dele do que antes. Se eu já era amiga do Odilon, eu passeia a ser mais. Até porque o meu marido, ele se despediu da mãe dele, 40 dias depois. 40 dias depois que Deus levou o nosso filho, Deus levou a minha sogra, que era como uma mãe. A irmã Maria Léo Santos. E ela estava já enferma. E o meu marido, ele passou por dois lutos consecutivos. E eu também, né? Porque ela era como uma mãe pra mim. Mas, no caso, a mãe do Odilon. E nós nos unimos ali tremendamente. Ficamos mais amigos. Eu tinha vezes que a dor era tanta que eu falava, Odilon, bota a mão na minha cabeça. Profetiza alguma coisa sobre mim. Fala que eu vou sair disso. Que eu vou conseguir. Fala alguma coisa. Eu quero te ouvir, né? É. Me dá uma palavra. E ele profetizava sobre a minha vida. Mesmo vivendo o luto dele. Vivendo a dor dele. Mas eu acredito muito nisso. Nessa questão da autoridade. A gente acredita nisso. Que nosso marido é o sacerdote do nosso lar. Que ele é o nosso pastor. Ele é o líder da nossa casa. Que Deus colocou ali e instituiu. E nós estamos debaixo desse princípio divino. Então, muitas vezes, eu consegui sair da situação de dor, de depressão. Ouvindo palavras proféticas do Odilon. E outras situações. Em outros momentos. Eu falava. Deus, eu já orei. Eu já chorei. Eu já cantei sem vontade. Meu marido já profetizou. E aí, Deus falava comigo assim. Agora vai pra esteira. E faz 40 minutos. Andando. Na rotação 6. Uau. Eu tô dizendo. Aí eu já tava precisando de exercício físico. Mães têm consolo específico. Isso aí é muito de Deus. Porque enquanto você tava na esteira, eu tava vomitando. Sabe? É uma dor sua, minha, nossa. Que às vezes a gente não consegue chorar, mas consegue vomitar. É. E tem que vomitar mesmo. Tem uma cena. Porque as pessoas pensam que a gente é crente, né, Fernanda? Elas devem ficar só adorando a Deus o dia todo. Elas devem ficar só rindo. E achando graça. E rindo pela fé. É um são do riso. Deve dominar aquela casa. Não é. Mas a gente tem momentos de questionamento também. E de chegar e falar. Deus. Não foi justo isso. Por que o Senhor fez isso comigo? Por que tem tanta gente ruim aí pra viver isso? E eu que tô aqui na sua casa. Quando eu entrei na sua casa. Quando eu entrei na sua casa. Que eu entrei sem o Matheus. Tem uma cena. Eu acho que tem uma foto desse dia. Que eu peguei o Lucas sentado na cadeira. Olhando pro infinito, assim, na varanda. E eu saí correndo pra agarrar o Lucas. E fiquei ali no chão. Segurando os joelhos dele e chorando. E, assim, aquele momento pra mim foi um momento de... Eu tenho você aqui, sabe? Me falta o Matheus, mas eu tenho você aqui. Eu segurei nas pernas dele. E comecei a chorar com ele naquele... Foi um momento muito forte pra mim e pra ele. Ele tava, assim, olhando pro infinito. Parado, olhando pro infinito. E eu queria ficar ali com ele. Só ficar ali do lado dele. Então, a gente entende quem tá nesse momento com a gente. Passando, né? Dores que... Eu, por exemplo, superei a dor de quatro filhos no ventre. É muito diferente. Não, mas é muito incrível também essa frustração, Fernanda. Cada luto, sabe? Eu não consegui segurar um bebê no ventre. Meu Deus, eu vivi isso com você. É. Foram lutos. Foram lutos de fato. Foram lutos muito fortes. Você entra lá pra casa. Lembra de uma vez você gravando o disco Cura Minhas E você tava sangrando e nem falou pra gente. Não falei. Só depois da gravatação foi o que você disse. Que você tava sangrando e podia perder o bebê. E a gente... Meu Deus, foi muito... Foi algo muito forte. E, assim... É muito terrível também essa dor, né? De quem não consegue gerar. Eu conheço alguns... Eu peguei um bebê que eu perdi com 12 semanas, que era um bebê maior, que eu lembro que vocês foram lá em casa. Você, Lislana, foram lá em casa. E eu fui muito mal educada com vocês. Eu bati a porta do quarto e não quis receber vocês. Vocês foram embora. Mas a gente só faz isso com o que a gente sabe que ama a gente tanto. Pois é, mas eu tô contando isso pra que as pessoas saibam. Que a gente é de carne e osso. Eu não queria ver ninguém. Eu tava sangrando. Pós-curetagem. Pós-curetagem. Eu não queria nem que vocês me consolassem. Eu não tinha consolo. Eu tinha acabado de arrancar um bebê de dentro de mim. Era um bebê que tava com o coração batendo. E eu não entendia por que os corações paravam de bater na minha barriga. Eu era um cemitério. Então, a minha amargura... Eu lembro que a Lislana, quando ficou grávida da Maitê, eu fiquei sem ver a Lislana e meses. Porque eu não aguentava ver a Lislana e grávida. Porque eu não aguentava ver a minha madrasta grávida na minha frente. E eu não aguentava ver a minha madrasta grávida. Quando eu liguei pra dar os parabéns pra ela, eu engravidei do Isaac. Vai entender essas coisas. Então, por que eu perguntava pra Deus? Por que comigo? Por que eu agora? Mais uma coretagem? Eu sempre digo, amiga, que perguntar pra Deus a gente tem todo o direito. Sim. A questão é não ficar pra sempre nesse lugar de questionamento. Exatamente. Porque nem tudo tem resposta nessa vida. Deus não vai ficar... Ah, senta aqui que eu vou te explicar. Né? E se Deus não me responder, eu vou deixar de adorar? Às vezes Deus responde. Às vezes Deus responde. Mas às vezes ele simplesmente... Ele se mostra. Eu sou Deus. Eu sou soberano. Eu tô aqui. E isso te basta. Exatamente. Minha graça te basta. Então, eu assim... Eu também estive nesse lugar algumas vezes de questionamento. E eu entendo perfeitamente. Hoje, Fernanda, um grande amigo nosso ligou pra mim. E ele falou, pastora, será que você poderia ligar pra esse casal amigo que acabou de enterrar uma filha? Ah, meu Deus. E eu gostaria que você desse uma palavra. E eu sempre recebo essas ligações. E eu entendo. Como é que você reage a isso, Isla? Porque eu tento te proteger o tempo todo disso. Não, eu sempre explico pras pessoas que me pedem isso. Que a pessoa que tá vivendo essa situação, ela não quer... Ela não quer que um estranho ligue dando explicações. Na verdade, ela só quer estar com quem ela quer naquele momento. Existe um momento... Vai haver a hora certa pra que você ligue. Até o apóstolo Paulo nos diz que com a mesma consolação com a qual fomos consolados da parte de Deus, nas nossas tribulações, nós devemos controlar os outros. Nós podemos. É uma autorização que nós temos. Mas existe um momento... Dependendo do momento, a pessoa não quer receber ligação de que ela não conhece. Por mais que a pessoa tenha passado por isso. Você entende? Então, eu tenho só que explicar. Eu sei que as pessoas fazem isso com a melhor das intenções. Então, eu falei isso pra esse homem de Deus, querido, amigo, que me ligou com a melhor das intenções. Eu falei, meu amigo, primeiro liga. Pra saber se a pessoa quer. Pra saber se eles querem. Se eles te autorizarem, você me dá um número. E eu ligo, eu passo um recado e pergunto. E a hora que eles se sentirem à vontade pra gente orar junto, às vezes fortalece. Fortalece. Você vê alguém que passou por isso e pensa assim, essa pessoa sobreviveu? Poxa, se ela sobreviveu, eu também vou tentar. Mas ficar ouvindo conselhos... A gente não tem o que dizer. Não. Porque quem passou por isso sabe que não tem palavra que console nessa hora. Não tem remendo. É, não tem. Não tem remendo. Mas eu fico... Claro que eu me coloco sempre à disposição. Sempre me coloco. E já houve ocasiões em que eu liguei e a pessoa nem me respondeu. Por quê? E eu entendo perfeitamente. Ex-Fla, você pode, minha amiga, dependendo do grau de intimidade, né? Por exemplo, se você liga pra mim, Fernanda, e diz... Ex-Fla, você pode gravar um áudio ou ligar pra essa pessoa aqui que acabou de ver isso? Na mesma hora eu te obedeço. Você tem liberdade pra me pedir o que você quiser. E eu faço. Mas não quer dizer que a pessoa vai ser consolada. O tempo todo. Eu sou essa pessoa que tô sempre falando assim, deixa que eu oro. Não, não precisa levar isso pra ela. Eu vou orar. Serve eu. Sabe? Porque eu sei que é um terreno que a gente tem que me remexer. E remexendo pode ser que se lembre de alguma coisa. Eu tô escrevendo agora... Lembra, a gente lembra. E eu acho que isso até vai depois de certo tempo. Porque você tem uma empatia muito maior por quem passou. Ninguém pra saber qual é a dor de perder um ente querido como quem já viveu. Quem já viveu. Eu entendo isso. Mas eu também entendo que a pessoa que tá vivendo, o que ela quer? Ela quer ficar na dela, com pessoas ao lado dela que sejam capazes de suportar a dor dela. Que entrem na casa dela e fiquem inquietas e só falem quando forem convidadas a mais do que ela. Que não queiram trazer respostas. Que venham com um copo d'água, uma vitamina de abacate, de banana, enfiando com ela dentro. Uma sopa, né? Isso. Como você fez, como a Rebeca fez comigo, como a Elayne fez, a Lislane. Do meu lado ali, pessoas que têm intimidade pra ouvir o meu não. Eu não quero ficar com ninguém, eu vou ficar trancada no meu quarto. E vocês que fiquem aí na sala, porque eu não quero olhar pra ninguém hoje. E que suportem. Porque eu até li um livro de uma autora que não era evangélica. Mas ela falou uma coisa muito coerente. Que algumas vezes as pessoas, elas querem te trazer uma solução pra tua dor. Porque elas não aguentam entrar nela. Ah, tá. Entendeu? Por exemplo, se você chega na minha casa e eu tô sofrendo aquela dor, aí você quer logo me dar uma solução. Porque você... Só de você pensar em viver aquilo que eu tô vivendo, aquilo já te traz uma angústia tão grande que você precisa trazer uma solução. Não, você tá vivendo isso por isso, por isso, por isso. E outra coisa, se você fizer assim, 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 você vai sair disso. Isso não existe. Vamos orar. Isso. Vamos rejuar. Vamos cantar. É porque as pessoas querem sublimar o que tá acontecendo. Elas não querem resolver o que tá acontecendo. E sublimar o luto é um perigo. Porque uma hora ele vai arrebentar. Uma hora ele vai sair por algum lugar. Eu me lembro quando você foi chamada no programa do Gugu, que o Gugu me chamou pra fazer uma homenagem pra você. E eu não conseguia me levantar. E eles lerem pra mim. Levanta. Levanta. E você já estava no SBT e eu tava tentando entrar na roupa e vomitando. As pessoas veem aquele vídeo lindo da gente cantando e não sabem o que a gente tava passando pra uma consolar a outra. E eu lembro que eu peguei o avião chorando. Eu fui pro SBT chorando. Mas quando eu cheguei lá, eu fui tomada de uma graça. Eu também. E quantos testemunhos eu recebi daquela situação? Daquele dia. É. Como a gente tava ali, não pra dizer assim, nós somos de ferro. Mas pra dizer, nós somos de fé. Isso. E nós estamos aqui chorando publicamente porque nós somos dessas. Nós não escondemos as nossas lágrimas. Nós misturamos as nossas lágrimas. E nós vamos misturar as nossas lágrimas. E nós estamos aqui pra... Eu ficaria aqui conversando com você. Amiga, a noite toda, que a gente tem muito assunto. Mas eu preciso dizer que você que tá passando por isso. Ou você que conhece alguém que tá passando por isso. E gostaria de derramar uma gota de consolo nessa pessoa. Claro, ore por ela. Esteja ao lado dela, em silêncio, com um copo d'água e um canudinho. E uma vitamina de banana. E uma sopinha. Pra ela conseguir dar um abraço de poderada e viver um dia a mais. Pra ela suportar um dia de cada vez. E se você me deixar participar desse momento, Não com o manual de como sair do luto, porque isso é impossível, eu não teria. Mas com aquilo que me consolou. Com aquilo que veio sobre mim. Eu tô aqui pra dividir com você. Esse livro aqui é um presente de Deus pra minha vida. E eu espero que seja na vida de alguém. Eu espero que você consiga entrar, você que já está, né? Vivendo essa dor. Que você consiga entrar no meu universo de cura. No meu universo de sobrenatural. Sabe? Havia momentos em que eu entrava no meu quarto, eu ligava uma música, botava a cara no pó e ficava ali em silêncio. Eu não tinha palavras pra orar. Esse livro aqui tem 30 orações. Que você coloca no QR Code, o seu celular, aponta a câmera e deixa ali rolando. Porque às vezes você não tem palavras. Então tem alguém ali orando junto com você. E você fica em silêncio. E você sabe que essa pessoa que tá orando é alguém que já passou. O que você tá passando agora? Então, fica aqui a minha singela e humilde indicação. Não tô aqui tentando enriquecer com isso. Não tô aqui... Deus conhece o meu coração. Não estou fazendo disso uma oportunidade pra que você... Pra vender livro. Porque, sinceramente, eu não tô precisando disso. Mas, olha, deixa eu explicar como é que esse livro foi feito, Fernanda. Me conta aí. Eu tava em Fortaleza. O Misael deve estar assistindo a gente nessa live aqui agora. O Misael, nosso designer, que faz alguns trabalhos pra você. Trabalho pra mim também. O Misael chegou pra mim com um livro, com a minha capa, no meu aniversário. E ele reuniu todas as minhas... Todos as minhas gotas de consolo. Todos os textos onde eu tinha colocado. Gotas de consolo, respeto. Ele pegou esses textos que eu tinha publicado, ó. Há oito anos atrás. E ele reuniu todos num livro. Ele mandou pra gráfica. Ele fez a diagramação. Ele colocou uma capa. Ele fez tudo. E me deu de presença. Nossa, meu Deus. E misturou com algumas canções minhas. Foram 365 dias. Mas tinham canções. Tinham textos. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei tão emocionada. Eu chorei, abracei ele, agradeci. Eu falo que ele é meu filho cearense. Beijei ele, a Mira, a esposa dele. Fui pra casa e guardei. Falei, isso aqui é pra mim. Mas, quando eu fui folhear, eu falei, meu Deus, isso é rico. Isso aqui pode ser compartilhado. Sabe? A pessoa não vai lá oito anos atrás pra ver como eu me comportei naquela época. Mas se ela tiver algo dentro de um livro... E eu não quis colocar 350 reflexões. Eu quis colocar 30. Porque a pessoa não quer ler muito nessa hora. Não dá. A pessoa não quer... Ela não quer um livro teologicamente profundo. Ela quer... Ela quer uma bota. Ela quer uma bota. Então, eu propus isso quando a editora veio conversar comigo. Eu falei, então vamos fazer 30. E eu gravo 30 orações. Eu vou me ajoelhar no meu quarto, como eu sempre faço. Aleluia. E eu vou gravar essas orações ali de todo o meu coração. Cada oração, de acordo com cada capítulo. Nós escolhemos os 30 capítulos. E eu gravei uma oração que tinha a ver com aquele capítulo. Eu gravei aos poucos, né? Eu fui gravando durante o tempo em que o livro estava sendo confeccionado. E o Misael, que teve a ideia, foi ele quem fez a diagramação de tudo. Foi ele quem fez toda a arte, sabe? A editora acabou contratando ele. Foi uma revelação, né? É. E ele teve que... E foi a primeira. Foi a estreia dele, né? Aqui, trabalhando com o livro. Ele já trabalhava com capas, né? De álbuns. De álbuns, de fotos, tudo. E eu quero deixar aqui minha gratidão, Misael. E a todos que participaram. A minha cunhada Elba, que é a Sila, da editora. A Sara. A Marcela Passos. Porque elas me incentivaram. Foi muito difícil pra mim, amiga, revisitar essa dor. Mas oito anos... Oito é um número que tem um símbolo, né? É o número do infinito. Infinito. É o número do recomeço. Da dupla honra. Assim, do recomeço, né? De um novo tempo, assim. E eu aceitei esse desafio. E eu tô aqui. Junto com a minha amiga, que viveu tudo isso junto comigo. E eu quero falar uma coisa pra você. Eu quero falar uma frase da avó de Ogresa pra você. Diga. Uma frase que eu uso muito pra consolar as pessoas e pra me consolar. Vem aquela vozinha dela me dizendo. Filha boa. Filha santa. Eu quero dizer pra você. Mãe boa. Mãe santa. O Senhor te deu, por 17 anos, uma criança linda pra você educar e criar. E o Senhor queria que você estivesse com essa criança nos braços até o dia em que ele disse. É minha. Então, não tem nada mais lindo do que ser uma mãe boa, uma mãe santa, nos pés do Senhor. Tem muitas mães boas e mães santas passando por isso. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas também. É verdade. Então, não é porque eu perdi quatro filhos na minha barriga que eu não fui uma boa mãe. Eu sou mãe de seis. Ninguém pode me tirar isso. Eu sou mãe de seis. Eu sou mãe boa. Eu sou mãe santa. Por causa de Jesus. E eu vou fazer o meu melhor. E eu sei que você também está fazendo o seu melhor. E tem pessoas agora assistindo que estão fazendo o melhor que elas podem fazer. Que é ficarem vivas mais um dia. E nós vamos viver e vamos cantar, Êxula, em memória daquele que nunca gostaria de nos ver chorando. Sabe? Em memória do Matheus. Em memória da minha avó. Em memória do meu avô querido que só me reconheceu na hora de partir. Ele tinha Parkinson e Alzheimer. Ele me via há sete anos e na hora de partir ele me olhou, sorriu e falou, Fernanda, é você. Ele me viu adulta, né? Me viu maior. Já adolescente. Então, em memória dessas pessoas que nós amamos tanto e que queriam tanto o nosso bem, nós vamos conseguir. Nós vamos seguir. Nós vamos escrever canções juntas. Nós vamos escrever livros juntas. Nós vamos separadas, cada um no seu bem. Mas todos nós vamos fluir em memória e para a glória de Jesus. Amém, querida. Eu recebo essa palavra profética. Filha santa. Amém. Eu recebo. Eu sou uma mãe boa. Uma mãe santa. Uma mãe de dois. Mãe de dois. Eu sou mãe de seis. É. Eu queria pedir, Fernanda, que você orasse. Já tomei muito seu tempo, amiga. Imagina. Mas eu quero também dizer para você que está ouvindo a gente aqui, que está participando, que a gente vai ter a conferência Profetizando as Mulheres em outubro, né, amiga? Em 6, 27 de outubro. Isso. No Ribalta. Com a presença da ex. Claro. Vai entregar comigo. Nós vamos entregar juntas. Como que vai ser isso? Não sabemos. A gente não sabe ainda. A gente nunca fez isso antes. Os filhos só nos darão pra graça. Vai ser lindo. Já estamos orando por essa conferência. Para que seja maravilhosa. Para que seja uma benção, um bálsamo na sua vida. Então, entra lá. Profetizando as Mulheres. .com.br .com.br E já pega lá. Permiturde. 10 anos. Isso. 10 anos. Faz lá a sua inscrição. E dá de presente para uma amiga. Vai com uma amiga. Tá bom? Eu vou estar lá cantando. Filha de bombada. Arrasta a amiga com você. E eu vou estar lá. Vou levar meu livro. Quem sabe vamos estar com outras surpresas. A gente vai deixar mais perto. É. Para voltar. Eu queria pedir, Fê. Para você orar. Por essa pessoa que está assistindo essa live. E também por esse livro. Por essa ferramenta. Amém. Essa ferramenta. Que seja uma ferramenta nas mãos de Deus. E nas mãos. Toda bênção passa pelas mãos de pessoas. É verdade. O consolo passa pelas mãos de pessoas. Né? O Espírito Santo. Ele habita em pessoas. Então eu creio que se Deus permitiu. Que esse livro fosse publicado. Que nós chegássemos a esse momento. Esse livro também pode passar pela mão de alguém. Para abençoar alguém. Você pode fazer isso através da editora Central Gospel. No site da editora. Ou em qualquer loja. Ele está disponível em todas as lojas. Físicas. E também através do site da editora Central Gospel. Tá bom? E a Fernanda vai encerrar essa live. Orando por você. Amém. Que hoje não está dando conta. Orando para que Deus te visite aí na sua casa. E nós vamos estar em concordância. Nós. Mais de mil e quatrocentas pessoas agora. Amém. Estão orando com a gente. E concordando com a tua vitória. Viu? E eu profetizo que você vai dar conta. De mais um dia. De outro dia. Em nome de Jesus. Ora, amiga. Senhor Deus poderoso Pai. Nós estamos na tua presença agora. E nós abrimos o nosso coração. De momentos que o Senhor conhece muito bem. Momentos de luto. Momentos de perguntas. Mas não é sobre nós essa live hoje. É sobre essa pessoa que está até agora com a gente. Pedindo. Jesus fala comigo. É sobre essa pessoa que ainda não completou 24 horas de luto. É sobre essa pessoa que está pensando em perder e tirar a sua vida. Paizinho querido. Para agora esse pensamento suicida. Repreende agora, Senhor, esse pensamento de morte. Esse espírito de morte. Porque a morte não vai levar mais nada da gente. Mas o Senhor é aquele que vai reinar em plenitude nas nossas vidas. Entra agora nessa casa. Enche essa casa com o seu nardo. Nós quebramos agora o nosso vaso de alabastro nos pés certos. Nós vamos chorar no lugar certo, que é nos teus pés. E nós vamos trazer um perfume diferenciado para essa casa de luto. Paizinho querido. Entra agora com as tuas mãos queridas. Com as tuas mãos mansas. E acalma esse coração. Essa pessoa que não consegue chorar, como eu não conseguia. Mas só consegue vomitar. Outra que não consegue parar de chorar. Não consegue parar de estar sobre uma cama. Pensando pensamentos de que não vai conseguir, que não vai dar conta. Ela vai dar conta. Mais um dia. Mais um amanhecer. Mais uma semana. A cada semana. Mais um dia de vitória. Um dia que está viva. E vai sorrir novamente. Vai conseguir. Porque nós somos sobreviventes desse momento. Porque o Senhor nos deu força. E o Senhor vai dar força a esses que estão conosco em oração agora. Paizinho, usa esse livro. Pai, eu te consagro mais uma vez. Eu confirmo a consagração desse livro. Que seja uma ferramenta afiada. Que encontre os corações inutados. Os corações que necessitam de consolo. Cada gota dessa. Não será desperdiçada. Mas será colocada no teu altar e no coração. E sobre o coração dos que mais precisam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.